Pois bem, finalizei aqui todas as voltas, né? A gente iniciou aqui, e aqui, então, é a parte de cima, onde a gente terminou a última carreira. Notem que na parte de cima, eu fiz aqui no topinho do motivo, tá vendo, ó? Naquele ponto baixo que a gente colocou aqui. A gente não colocou um ponto baixo, veio aqui no meio e fez quatro pontos? Eu coloquei aqui, ó, no topinho, ó. Tá vendo onde ficou? No topinho desse ponto aqui, ó, bem no topinho onde tem o ponto baixo, tudo bem? Aí, aqui, ó. Duas correntinhas, porque eu fiz o último topinho aqui, e aqui eu já venho onde eu iniciei tudo. Venho aqui, vou fazer, lembra, eu comecei com dois pontos, mas em todos os cantos eu fiz quatro pontos. Venho aqui no mesmo espaço, vou fazer, que eu tô fazendo alongado agora, tá? Não se esqueça disso. Um, e dois. Aqui, se eu fosse fechar como a gente faz de maneira tradicional, eu ia fazer duas correntinhas e ia fechar com ponto baixo. Mas vamos fazer um fechamento perfeito aqui, que é, laça a agulha, vem aqui, conta uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas, ó, laça a agulha. Vem aqui na quarta correntinha e tiro todos de uma vez aqui, ó. Tá? Ele vai ficar assim. Aqui, você vai fazer um ponto baixo. Pronto, fechei. Eu tenho no meu canal o quadrado perfeito, onde a gente inicia, onde a gente fecha todos, todas as voltas do quadrado, dessa mesma maneira que eu fiz aqui. Passa aqui, mãe. Tá? Pera aí, Aline. Pera aí, Aline. Então, tá, eu fiz aqui um ponto baixo, agora eu vou começar a trabalhar o ponto fantasia. Vou erguer aqui, ó. A gente vai ter cuidado pra fazer o ponto fantasia sempre do mesmo tamanho, ó. Erguei, seguro aqui, passo aqui por dentro dele, né, dessa que fica por fora, e faço um ponto baixo, que é pra amarrar o nó. Puxo novamente aqui, ó, mais ou menos o mesmo tamanho. Eita! Venho aqui e faço um ponto também. Aí, eu vou vir aqui, ó, trabalhar em cada espacinho desse. Ou, se você preferir, né, você pode começar trabalhando sempre aqui dentro, ó. Dentro do... Vamos trabalhar dentro do... Dentro do... Pera aí, gente. Vamos fazer outro aqui, tá? Ó. Ponto baixo. Vou fazer um nozinho. Subo, mais ou menos o mesmo tamanho. Segura essa laçadinha aqui pra mim fazer um nozinho com um ponto baixo aqui nele. Prendi. Subo, mais ou menos o mesmo tamanho de novo, ó. Seguro aqui e... Faço um ponto baixo aqui pra prender. Prendi. Eu vou vir dentro desse ponto aqui, ó, tá? Só que eu não vou trabalhar aqui dentro, vou trabalhar nas correntinhas. Pego duas correntinhas. Faço um ponto baixo. Ó, pego aqui no meio dessas duas alcinhas da corrente. Faço um ponto baixo. Subo. Tô fazendo devagar que é pra vocês poderem ver. Quem não conhece esse ponto, né? Quem conhece já vai... Tá facinho, ó. Mesmo espaço. Mesma altura. Faço novamente um ponto. Venho aqui dentro, ó. Nessas duas correntinhas. Aqui, ó. Gente, não se assuste não, tá? Minha filha. Ó. Mas tia, mãe, pra mim é tia? Arrumo, só um minutinho. Tia! Arrumo. Tia, mãe, pra mim? Retomando, ó. Fechei. Seguro aqui. Venho aqui dentro. Nesses dois pontos. Faço aqui um ponto baixo. Subo. Faço aqui um nozinho. Subo. Do cima do fio aqui. Ó, subo. Seguro aqui fora. E faço um outro ponto. Vai ficando assim, ó. Tá vendo? Esse ponto fantasia, você pode fazer do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer maior, você estica o fio um pouco mais. Se você quiser fazer menor, estica um pouco menos, ó. Só que sempre tem que tá todos do mesmo tamanho. Ó. Puxei. Seguro de novo. Faço um ponto baixo. Vem aqui de novo, ó. Sem laçar. Faço um ponto baixo. Subo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Subo. Um outro ponto baixo. Seguro. Vem aqui, ó. Onde tá os outros dois pontinhos. E... Ponto baixo. Você pode dar um pontinho aqui, se você quiser, pra segurar melhor. Só que aí você faz em todos. Sobe. Vamos fazer mais um. Ó. Sobe. Segura aqui. Ponto baixo. Um ponto baixo. Sobe. Busco o fio. Segura aqui. E um ponto baixo. Vem aqui no meio. Prendo com um ponto baixo. Faz um nozinho pra prender. Sobe. Segura essa laçadinha de fora. Ponto baixo. Sobe. Segura a laçadinha de fora. E... Ponto baixo. Então, você vai fazer isso em toda a extensão da sua manta. Aí, eu volto no cantinho pra gente fazer junto. Ó. Faz um pontinho aqui. Sobe. Puxa o fiozinho de fora. Sobe. Segura aqui no fiozinho de fora. E faz um ponto baixo. Tudo bem? Aí, a gente vai fazer aqui. Até chegar lá no final, eu volto fazer o cantinho. Ó. Tô finalizando a minha carreira aqui. Vou fazer o cantinho com vocês. Aí, depois, vocês repitam nos quatro cantos. Tudo bem? Ó. Vou pular esse daqui. Venho aqui no meio. Faço a mesma coisa. Subo um. Ó. Subi aqui. Seguro, né? Aqui, ó. Já seguro aqui que fica mais fácil pra... Pra eu fazer o ponto baixo. Subo. Ó. Passo o dedo pra cá. Já faço o meu pontinho baixo aqui, que é pra prender. Aí, eu venho aqui, ó. Pode vir no seguinte aqui, tá bom? Ó. Puxa. Puxa. Prende aqui com ponto baixo. Puxa. Prende aqui com pontinho baixo. Aí, eu já venho direto... No meu grupinho de dois pontos aqui, né? No meio dos dois. Puxo. Sempre da mesma altura. Faço o ponto baixo. Puxo o fio. Na mesma altura. E faço do pontinho baixo. Venho lá no próximo aqui, ó. Tudo bem? Então, ó. O cantinho ficou assim. Ficou com dois aqui, ó. Um próximo do outro, tá? Pulei esse. Esse aqui eu fiz. Então, quando a gente voltar agora, na outra carreira, eu volto com vocês. Muito bem. Dei a volta em toda a monta, né? Aqui da maneira que eu mostrei a vocês. Aí, cheguei aqui no meu último ponto fantasia. Aqui, ó. Esse aqui ficou até muito grande. Ó. Meu último pontinho. Que foi aqui no último bloquinho. Aí, eu vou fazer. Vou chegar aqui onde eu iniciei, bem no centro. E vou fazer um ponto baixo. Vou erguer um. Aqui, só um, tá? Quando eu chegar pra fechar, eu vou erguer só um. E vou vir aqui, ó. Nesse lacinho que eu deixei aqui no meio do ponto. Tá vendo aqui? Tem um lacinho aqui. Eu venho no meio dele. Faço um ponto baixo, tá? Subo. Agora, eu estou na segunda carreira. Mesmo jeitinho, ó. Só que agora, eu vou prender eles no meio. Do ponto de baixo, ó. Tem aqui o meinho, tá vendo? Pego aqui. Cadê, gente? Aqui. Ó. Faço um ponto baixo. Dou um nozinho. Puxo. Mesmo jeito. A única diferença é que agora eu tenho como base o miolinho aqui do meio. O fio tá acabando aqui, enroscou. Perdão. Ó, tá vendo? Venho aqui no meio do miolinho. Ó, fiz dois. Miolinho. Ponto baixo. Uma correntinha pra fechar. Tá? Subo. Seguro. Subo. Seguro. Ponto baixo. Deixa eu soltar aqui o fio. Fiz isso. Vou lá no miolinho. Ó, miolinho, tá? Não é no que tá aqui embaixo, não. Ó, no miolinho do lacinho aqui de cima. Vou lá no miolinho. Pontinho baixo. Uma correntinha. Subo um pouquinho, ó. Sempre na mesma altura. A gente não pode esquecer disso. Ó, subo. Mesma altura. Pontinho baixo. Venho lá no outro miolinho. Aqui, ó. Pontinho baixo. Subo. Pego a laçadinha de fora. Prendo. Com ponto baixo. Não aperta muito não, que depois você vai precisar desse miolinho pra você fazer... Colocar a próxima carreira, tá? Ó, subo. 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 Até aqui, gente, eu usei três novelos da lã, tá? Eu tenho um ali ainda guardado, que eu comprei quatro. Talvez eu vou usar um pouco dele. Talvez não. Quase certeza que eu vou usar um pouco dele. Aí, vai dar pra fazer uma touquinha, um sapatinho pra combinar, ok? Ó, prendo aqui no meio, pontinho baixo. Estico. Prendo a laçadinha de fora com ponto baixo. Estico. Pego aqui, ó. Seguro no fio que eu puxei. Faço um ponto baixo. Vem aqui no miolinho, ó. E pontinho baixo. Tudo bem? Essa repetição agora. Aí, quando chegar lá no cantinho, você vai... Aqui, como não tem início, você vai passar direto, tá? Cadê o canto aqui? Aqui, ó. Você vai passar direto nos miolinhos aqui, tá vendo? Cada miolinho você vai passar. Quando chegar aqui, novamente, você vai fechar aqui, ó. Nesse miolinho. Com... Com o seu pontinho, né? Você veio, veio, vai fechar aqui. Vai subir só uma. Só uma, como a gente fez aqui, ó. Eu prendi aqui, subi uma, não foi, ó? Prendi aqui, subi uma. Tá? A mesma coisa você vai fazer quando chegar aqui, tudo bem? Muito bem, meu povo lindo. Eu tô aqui, ó. Já terminei. Eu fiz quatro carreiras, assim, ó. Daquela maneira que eu ensinei pra vocês. Então, aqui tem uma, duas, três, quatro... Mentira. Ó, uma, duas, três, quatro. Eu fiz cinco carreiras, tá? Aí, ficou desse tamanho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Assim. Então, eu tô chegando aqui onde eu iniciei tudo. Eu vou fechar com vocês, só pra vocês verem como a gente vai fechar aqui, pra não ter erro, tá? Então, ó. Nessa aqui, quando eu vou fechar, eu vou fazer apenas uma argola, tá vendo, ó? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Uma argola. Aliás, um ponto fantasia, perdão. Venho aqui, normalmente. Deixa eu sentar aqui, espero que eu não fique fora de foco. Pronto. Ó, fiz aqui, né? O meu nozinho. Aí, eu venho aqui, onde eu iniciei tudo. Tô na ponta aqui, tá vendo? Na ponta. Foi aqui que eu iniciei, ó. E finalizo com um ponto baixo. Como se a gente fosse subir, né? Mas aí, nós não vamos subir, tá vendo, ó? Ela fica meio arredond... Opa, perdão. Fica meio arredondada, tá? Então, eu fechei aqui, vou desmanchar, porque eu acho que eu saí fora de foco. Vamos lá, novamente. Ó. Subi, né? Apenas uma argolinha do ponto fantasia, não duas. Fecho aqui, normalmente. Venho onde eu iniciei. Eu tô na ponta de início, ó. Eu sei por conta daqui, tá vendo, ó? A gente tava subindo com um, né? E finalizo aqui, ó. Com um ponto baixo. Como a gente começou. Eu já cortei o meu fio, ó. Vou dar um nó aqui. Acho que eu deixei ele muito grande, mas tudo bem. Ó, finalizei, ok? Aí, você vem aqui atrás. Deixa eu ver se tá igual a outra lateral. Assim está. Ó, vai ficar igualzinho, né? Cinco carreiras. Deixa eu cortar esse fio. Pronto, cortei o fio, ó. Aí, como eu já passei a minha fita aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui do lado do avesso. Aí, eu venho e arremato aqui. Você pega no pontinho que ele traz, ó. Dá mais um nozinho, pra ele ficar firme, né? Pra não ter perigo de desmanchar, ó. Aperta bem. E aí, você vem e corta o seu fio. Bem rente. Pronto. Nossa pecinha tá... Desculpa. Tá finalizada. E aqui, ó. Eu já trouxe. Já passei a fita. Deixa eu tirar o zoom. Pronto. Passei aqui a fita. Pronto. Pronto. Pronto.